Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar leite de aveia. Vamos precisar de uma xícara de aveia e duas xícaras de água. Então vamos começar. É um preparo rápido. A água, nós vamos usar sempre o dobro da quantidade de aveia. E vamos bater. Depois de bater, nós vamos passar pela peneira. Esta massinha, nós não vamos jogar no lixo. Nós podemos aproveitar para fazer bolo ou mesmo colocar nas frutas, fazer vitamina. Olha como ficou grossinho. Se quiser mais ralinho, coloque mais água. Prontinho. Esse leite, ele pode ser usado em bolo, torta, pode ser acrescentado frutas, acrescentado açúcar. Então tem uma variedade de receitas que nós podemos usar esse leite. Ou mesmo, puro. Então fica assim pessoal, mais essa receita para o nosso canal. E não se esqueçam de deixar aquele like e continuar nos acompanhando. Que muitas coisas boas ainda virão, se Deus nos permitir. Até mais!